Olha o que aconteceu lá em Pavo Sul, no interior do Piauí. A polícia militar prendeu um homem, ele se apresenta como fazendeiro, portando uma escopeta e munições de mais de um calibre. A PM terminou indo buscar esse homem, foi na captura dele, depois de receber uma informação de que ele, armado, teria ameaçado o vigilante de uma fazenda lá na região. Eu vou ter informações ao vivo agora com o coronel Feitosa, que é o comandante de policiamento dos Cerrados, da Polícia Militar do Piauí. Este homem foi enquadrado em que crimes? E dá para saber já, coronel, o que aconteceu que suscitou esta ameaça? Como foi, como se deu essa ocorrência? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Thiago. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal da TV Cidade Verde. Thiago, tem desde ontem, dia 17, que nós recebemos notícias de um litígio próximo a Canto Buriti, na cidade de Papo Sul. Ocorrendo ameaças, disputa agrária, em uma determinada área. Ainda antes de ontem, caminhamos uma equipe lá, verificamos a situação, apazigou-se lá, a situação, pelo menos naquele momento. E, quando foi ontem, a equipe da Polícia Militar da Canto Buriti recebeu uma demanda novamente no mesmo local, informando de ameaças de pessoas armadas no local de litígio. Uma equipe comandada pelo capitão Salles deslocou e, durante a tarde, no final da manhã, abordou um suspeito lá, em uma caminhonete, e lá localizou uma escopeta com uma vasta quantidade de munição, 35 cartuches, se não me engano, mais munição 9 milímetros e duas munições 45. De pronto, o proprietário do veículo apresentou uma documentação do armamento, uma guia de tráfego, ele é atirador esportivo, né? E, diante da situação, porque a guia de tráfego, ela permite o atirador fazer esse deslocamento do local de origem, ou seja, da sua residência, ou local onde consta lá como o local de origem das armas, que ela teve que ficar até o estande de tiro, o local de abate, conforme a documentação específica. O problema é que, diante da situação lá de nomear, se diante da situação de não se ter um estande de tiro nas proximidades, não se ter uma explicação plausível que aquele armamento pudesse realmente estar sendo transportado para uma atividade destinada lá na guia de tráfego, ele foi conduzido para a delegacia de polícia civil da cidade de Itaueira e lá foi lavrado o alto de prisão de Flavio para o poste ilegal de arma de fogo. Mas houve também autuação por ameaça, coronel? Foram feitas ameaças por ameaça e o poste ilegal de arma de fogo. Essa situação, né, que veio descrito, inclusive, pela polícia militar, de que a arma, ela era devidamente registrada, né, quer dizer, essa arma foi adquirida com a anuência e a permissão do poder público, né, por essa pessoa. Mas ele não poderia, mesmo tendo essa arma registrada, andar com ela. Como é que funciona isso, coronel? O que é verificado para saber até onde é crime e onde não é? A lei 9.846-2019, ela permite que o atirador, o caque, o colacionador, o atirador ou o caçador, ele possa transportar seu armamento. Inclusive, permite que uma arma curta possa ser utilizada, municiada pelo atirador. Tendo até para proteger seu acervo. O fato que ocorre, que ocorreu especificamente nessa ocorrência, é que ele tem que ter a documentação. O CR, o certificado de registro, né, do atirador, ele tem que ter uma guia de tráfico expedida pela Polícia Federal, que essa guia de tráfico, ela vai dizer de onde essa arma está saindo, para onde ela está indo, né, e ela tem uma validade até longa, né, e ela tem que ter o certificado de registro de arma de fogo. Cada arma que for transportada pelo atirador, por exemplo, ele tem que ter o certificado de registro daquela arma. Então, o que é que ocorre? Ele tinha essa documentação toda do armamento. Ele tinha o certificado de registro dele, de atirador, ele tinha uma guia de tráfico, uma AGT, e tinha uma guia de certificado de registro da arma de fogo que foi localizada lá. O problema é que a guia de tráfico, ela tem, ela especifica lá que o deslocamento do armamento, juntamente com o atirador, ele tem que ser feito do local de origem, que é, no caso, a residência dele, por exemplo, lá ele reside, deu como endereço a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Então, ele tinha que sair de lá para um clube de tiro, por exemplo. Então, o que é que ocorre? Ele estava lá em Pavo Sul, se dizendo que era proprietário de uma área que está em litígio. Tudo bem, a questão do litígio é uma questão judicial que vai ser decidida de que é a propriedade ou não. O que ocorre é que lá nas proximidades, a 200 quilômetros de lá, não existe nenhum clube de tiro. Inclusive, aqui de tráfico, ela permite que você, o atirador, possa se deslocar, não só para o clube que ele é afiliado, mas qualquer clube que possa ver a prática de tiro lícita. Mas, no caso específico lá, o policiamento lá não detectou explicação plausível que ele realmente fosse deslocar para um clube de tiro, porque não tem nenhum clube de tiro naquelas proximidades. Então, dessa forma, detectou-se a possibilidade realmente de haver uma irregularidade e foi conduzido para a delegacia e lá o delegado entendeu da mesma forma e efetuou o áudio de prisão em flagrante por posto legal de armas de fogo. Agora, preocupa também essa questão de litígio de terra nessa região aí do Piauí. Tem acontecido com recorrência, coronel, e como é que a Polícia Militar está lidando com isso? Tiago, a Polícia Militar se limita a realizar o policiamento ostensivo, preventivo, com a manutenção da ordem pública. Então, assim, a gente se preocupa em realizar... Chegou a ocorrência, a gente destina uma equipe para atender a qualquer ocorrência, como outra qualquer, e lá evitar que as partes se confrontem. Então, é o objetivo primeiro. A questão da propriedade, a gente orienta as partes a sempre buscar a via judicial, se não houver um acordo. Então, a Polícia Militar está sempre atento a essas questões. A gente sabe que ocorre, uma vez ou outra, uma disputa, uma área de litígio, e por conta disso, a gente sempre destina aqui para atender a ocorrência, consequentemente, relatando por escrito posterior, encaminhando para os setores competentes, delegados, mistério público, para que realmente tome conhecimento daquela situação e demandem providências seguintes. Tá certo. Eu quero agradecer, então, a Coronel Feitosa, comandante de policiamento do Cerrados, da Polícia Militar, pela informação que trouxe aqui ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, Coronel. Já que agradeço, por favor, então. E a palavra para o senhor. Uma boa tarde para o senhor. Bom, então, é algo que vai ser analisado agora pela autoridade policial, e preocupa essa questão do litígio. É um conflito, é quando uma pessoa alega ser o proprietário de uma terra onde, normalmente, já tem alguém ocupando, ou outra pessoa também que alega ali ser a dona. A melhor forma de resolver esse tipo de conflito é na justiça. O Piauí tem feito um esforço grande pela regularização fundiária para se tirar qualquer tipo de dúvida e documentar as suas terras, justamente para evitar esse tipo de alegação. Mas é algo que precisa ser visto com atenção, com cuidado e de perto pelas autoridades, porque senão termina dessa forma com o uso de arma de forma violenta e o resultado costuma ser trágico, quando não há uma intervenção por parte do Estado ali oferecendo uma solução, dizendo quem de fato é dono daquela área, daquela terra.